O Jhon merecia a pior morte possível. Como está? Caralho, tem um cara maluco tentando enfrentar uma ocateia daqueles lobos juízes sozinho. Você tem que ajudar o cara. Caralho, tem um cara maluco tentando enfrentar uma ocateia daqueles lobos juízes sozinho. Caralho, tem um cara maluco tentando enfrentar uma ocateia daqueles lobos juízes sozinho. Eu e minha mulher estamos indo para o sul, como conversamos, por um pequeno vale desértico. Não tem muita coisa para a gente ir lá, além de solidão. Não é perfeito, mas... Aqui é Kim Rai, chamando Nick e o agente. É... Não tem muita coisa para a gente ir lá, além de solidão. Não é perfeito, mas às vezes o importante é reduzir as perdas. Vê se te cuida, viu? Me incomoda saber que você vai ficar intocado nesse condado de merda. Não é lugar para um preparador como você, mas sei porque decidiu ficar. Admiro que queira ajudar as pessoas. Eu teria feito o mesmo, mas não é só comigo que tenho que me preocupar. Até, amigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí, ó, gente, você dirige, tá? Vamos logo! Ai, Deus, abre a porta. Ai, Deus, me dá a mão. Ai, Deus, me dá a mão. Ai, minha mão. Tá, vire à esquerda depois que sair. Ah, vamos logo. Ai, Jim. Música de estrada. Nick. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. O agente sabe dirigir. Só dirige. Luqueijo me ensinou umas técnicas de respiração anti-estresse. Ai. Ai. Minha mão. Esquerda. Direita. Como estão os intervalos das contrações? Nick. Isso já não importa mais. Ah, desculpa. Eu não entendo suas entranhas. O quê? Eu casei com você. Que doido! Calma, Nick. Eu tô calmo. Eu tô só em pânico e calmo ao mesmo tempo. Sabe como uma contração? Aqui é um caminhão tanque? Não! Acabou! Ah não! Segura firme, Nick. Quem colocou essas coisas aqui? O que tá acontecendo? Isso não faz sentido. Sabe o que eu acho? Ah, acho que é uma lua cheia. Só isso explica. É só pegar a esquerda na ponte. Depois disso é só seguir reto. O que é aquilo? É um avião, Nick. Por que tem chamas? A gente vai conseguir. Desaponto a gente! Conseguimos! Conseguimos! Quem? Você tá bem? Não. Eu não tô bem. Nada... disso... tá bem. Beleza, camarada. Tem um atalho indo pela floresta. Não! Sem atalhos. Pegue a direita. Depois a esquerda. Fica na estrada principal. Pega o atalho! Fica na estrada! Atalho! Decide de uma vez! Vai! Certo. Por aqui das árvores. Depressa! Vai rápido! Vem aqui! Encosta! Depressa! Ei! Ei! Quer ver a sua filhada? Ela é tão linda. Bom... Parece que vou precisar mudar o nome do meu negócio, afinal. Você não deve ouvir isso o suficiente, mas... Obrigada. Por tudo o que fez, o que precisar, estamos aqui pra você. Vamos. Hora de ir pra casa. Acontece. Eu deixo. Alhar vai em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou avançar, tentar uma visão melhor. Tchau. Tchau, tchau. Vou pegar um ângulo melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL MÉGICO! 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 O que é isso? 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 O que é isso?